E nós voltamos com um outro alerta. Em 2022, os golpes em compras na internet causaram um prejuízo de 551 milhões de reais. Os principais golpes foram falso pagamento, falso anúncio e o roubo de dados. O Procon Estadual, ele dá dicas para o consumidor não ser lesado. João Paulo compra produtos pela internet. O primeiro cuidado que ele toma também é recomendado pelo Procon Estadual e ao site oficial da loja do comércio eletrônico. O importante é comprar em sites confiáveis, né? Confiáveis, não desconhecidos, aí tem problema. O primeiro cuidado é exatamente não fazer essa compra com links que aparecem aí na sua rede social. Muitas vezes você está ali no entretenimento, olhando uma rede social, surge uma oferta bacana e você já clica e já quer comprar. Então tem que tomar um cuidado na informação que você passa para esses links e checar. Ah, é essa loja? Então eu vou lá digitar no site dessa loja para ver se essa oferta que chegou na minha rede social, se realmente ela é verdadeira ou não. Mesmo estando no ambiente virtual seguro do site oficial da loja, é necessário checar se a empresa fornecedora do produto é idônea. Importante você saber que todo site verdadeiro, ele é obrigatório ter o CNPJ da empresa. Tendo o CNPJ dessa empresa e tem que estar ali visível na primeira página, você pode consultá-lo no site da Receita Federal. Porque a Receita Federal, você vai ver se essa empresa está ativa ou não. A secretária adjunta do PROCON estadual também alerta sobre o valor a ser pago nas compras na internet. O consumidor é importante ele printar e salvar a tela daquelas informações principais. Então o preço que te chamou a atenção, que é a publicidade, é importante ter o print dessa tela. Porque ali geralmente já se informa se tem frete, se não tem frete, se tem alguma taxa extra. Porque há muita reclamação de que quando ele vai colocando no carrinho de compra, que vai aumentando o preço daquele produto. Então aquilo que era atrativo lá no início não é cumprido até o final. Gisela Simona esclarece. Os Correios, assim como as empresas privadas transportadoras, nem sempre são os responsáveis por danos causados no produto comprado pela internet. No primeiro momento a responsabilidade é da empresa que você comprou. Porque regra geral é ela que escolheu qual é a transportadora, qual é o meio que foi utilizado para levar o produto até você. Então essa é a responsabilidade. Por isso que nós sempre aconselhamos o cidadão de que ao receber o produto, o primeiro contato é com esse fornecedor. O PROCON ainda faz recomendações ao consumidor antes de abrir o pacote do produto comprado pela internet. É uma orientação nossa, principalmente quando é a primeira vez que você compra por um determinado site, que ao abrir essa encomenda sua, se você já puder estar filmando isso do que tem dentro da caixa, é importante tirar fotos ali do que realmente chegou para você, o estado que chegou é importante. Por fim, o consumidor lesado ainda pode procurar seus direitos no PROCON, mas para isso deve seguir um passo a passo de providências. Abrir o produto, ver o que está inadequado ou que não é o produto, tira foto disso, tem as imagens disso, faz um primeiro contato com o fornecedor de forma documentada desse registro dessa primeira reclamação. E em seguida fazer um boletim de ocorrência junto à delegacia, até porque pode ter um crime envolvido nisso. E logo em seguida procurar o PROCON mais próximo para fazer o registro dessa reclamação trazendo esses documentos. Dois 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 Dois